E notícia boa, gente. Princesa! Ali saí pra escolinha. Que eu sou apaixonada por ele. Mãe, sabe que no banho, no banho eu se senti muito frio? Quem sente frio? Eu, quando a gente vai tomar banho, eu fico com frio. Ah, quando você tá tomando banho? É porque ontem e hoje tá mais friozinho, né? Pula, 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 pula. Você pode passar em frente? Meu Deus, que uma saniinha é grande. É, tem joaquina. Olha, tá vendo um beijinho na joaquina? É. Que legal. A joaquina parece que tá com sono. Tá com sono, joaquina? Titi. Me ajuda aqui, joaquina, montar o meu. T know. Tati. 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 Vamos lá, vamos lá. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vlogão neste canal, se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Islany, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Meus amores, terça-feira, agora são as vinte e um pouquinho da noite e confesso para vocês, fiquei uma semana aí sem gravar o vlog, né? E foi, gente, porque desde que cheguei de viagem, não é gripe, mas eu acredito que eu tenho alguma alergia. Em Maceió, eu não acordei nenhum dia gripada. Gente, cheguei em São Paulo, não estava frio, nada, estava muito quente. No dia seguinte eu já comecei a espirrar, nariz congestionado, todos os dias é assim, o período da manhã até a tarde eu fico com o nariz ruim, espirrando sem parar. Então eu acredito que isso seja alergia, né? A casa aqui, ela é muito fria, porque não bate sol, sabe? Então isso acaba prejudicando, me prejudicando um pouco, mas eu fiquei meio desanimada, gripada, irritada, com o nariz ruim. E aí decidi não gravar. Mas eu amo gravar, compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, mesmo que não tenha nada de mais, assim, ao meu ver, né? É rotina mesmo, mas vocês gostam também de assistir, então eu disse, vou gravar. E vamos lá, meus amores, eu tenho notícias maravilhosas. Ai, primeiro, uma não muito boa, não boa. Gente, ontem era pra mim ter começado o vlog na segunda-feira, mas o meu marido fez um negócio e me tirou do sério. Gente, eu tinha gravado, sabe aquele vídeo, uma semana com o meu cabelo? Eu tinha gravado um vídeo cheio de dicas, gravei com ângulos diferentes. Deu maior trabalho gravar esse vídeo, né? E aí, quando foi no domingo de manhã, eu fui pra IBD, pra igreja, e o meu marido pegou minha câmera pra gravar um conteúdo pro canal dele. E ele achou que os arquivos que estavam na câmera, eu já tinha passado pro computador, não me perguntou, e apagou tudo. Eu passei uma semana gravando esse vídeo e ele apagou tudo. Imagina como eu fiquei. Gente, eu fiquei sem acreditar, sem acreditar. Então, ontem eu ainda fiquei, mo, tem certeza que você apagou? Eu não acredito que você fez isso. Eu não tô acreditando. Mas aconteceu, né? Aconteceu, infelizmente. E vou tentar gravar aí outra vez esse vídeo. Claro que não vai sair igual, né? Porque cada semana é uma semana. Mas vou tentar gravar novamente, tá? Então, isso me tirou do sério ontem. Eu nem quis começar a gravar o vídeo. Mas tá tudo certo. E notícia boa, gente. Tem dois bebês na família. A minha cunhada. Nem sei se eu posso estar falando isso, mas eu vou perguntar a ela. Se quando eu liberar esse vlog, eu já posso falar. A minha cunhada, a minha amiga Suzy, Susanara, e meu irmão, que é o fisioterapeuta, vão ser papais. Ai, gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz, tão animada. E a minha cunhada, a Tayane, que é a esposa do meu irmão mais velho, eles apareceram aqui no vlog também, na viagem de Maceió. Ela também tá grávida de uma menininha. Ai, gente, então vai chegar em 2025. Dois bebezinhos na família. Ai, que amor. Tô muito, muito, muito feliz. Queria compartilhar com vocês. E é isso, meus amores. E agora são já vinte e pouca da noite. A Alissa tá lá na tia dela. Já jantamos, arrumei a cozinha. E, gente, ontem e hoje tá frio. Garoando. Hoje era pra mim ter ido pro culto. Mas, por conta da garoa e do vento muito gelado, eu achei melhor não expor a Alissa. Então é isso. O meu dia hoje foi mais editando vídeo. Eu mostrei aí pra vocês, né? Fazendo capa de vídeo. Opa! A luz ficou ruim. E é isso. Vamos lá pra mais uma semana. Obrigada, eu não corto o seu dedinho. Tá bom. Tô cortando. Você já vai cortar o seu? Sim. E eu também, quando eu vim pra... 10 per centímetros. Você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo... A parte da minha... Da... Da... Coração. Tá fazendo uma parte com o seu coração? Porque é o culto da menina. Ela não faz a tela. Tá bom. Tá bom. Boa tarde, meus amores. Eu sou... Eu tomo a coroa, mamãe... Prin... Prin... César. Gente... Estamos aqui no meio de uma bagunça. Um monte de papel picado. Olha só. Por quê? Estou aqui na produção... De... Eu não sei nem como que fala. Isso aqui. Mas sábado vai ter uma saída com o grupo infantil lá da igreja. Pra quem não sabe, eu já falei. Eu faço parte da liderança. E aí, eu preciso fazer 16 corações. Com a coroa aqui na frente. Que é esse modelo que a Alisa tá aqui. Colar. Então, eu tô na produção desses corações. E a Alisa tá aqui, ó. Aí, eu tô aqui. Acabei de desenhar as coroas aqui na cartolina. E aproveitei pra fazer uma pra Alisa. E ela tá aqui amando. Eu improvisei. Essa. E ela tá amando a coroa dela. Eu sou a coroa. Pronto. A Alisa fez o quê pra mamãe? Uma? Coroa. Agora nós duas estamos de coroa. Não, você tá na coxinha da tua filha. Ai, desculpa. Me ajuda. Ó, seu carrinho tá aqui. Bom dia, meus amores. Com essa cara aqui. De manhã eu já falei pra vocês, né? Acordo desse jeito. Parece que hoje vai esquentar um pouquinho, graças a Deus. Porque eu não aguento mais frio. Vou aplicar aqui. Pronto, tô só lá. Pencípia. A Alisa tá aqui do meu lado, querendo... O quê? Aparecer. Aparecer. Eu vou dober a cabecinha, né? Hoje os planos. Eu ia lavar o meu cabelo, mas eu vou deixar pra lavar amanhã. Porque no sábado eu preciso do meu cabelo arrumado pronto, sabe? Então eu vou deixar pra lavar o cabelo amanhã. Normalmente eu lavaria hoje. Mas hoje eu vou lavar o cabelo dessa princesa e gravar os takes aí pra um vídeo. Né, Alisa? Passar uma maquiagem bem... Não, não. Maquiagem não. E é isso. Passar uma maquiagem bem... Uma calcinha da Alisa. Não, mas eu queria calçá-la. Depois você já resta. Para igreja? É. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu aposto todas as coisas naquilo que me contou na vida, amém? Então muitas das vezes, irmão, Deus não dá bênção na nossa vida, Deus não permite algo acontecer na nossa vida, porque Ele sabe como eu e você vai agir lá na frente. Ele sabe como eu e você vai agir lá na frente. Bom dia, meus amores. Sexta-feira, já acordei lavando o cabelo. Ontem, gente, acabou que não saiu o sol, o dia foi nublado, garou no final da tarde, eu acabei não lavando o cabelo da Alissa, então nós duas estávamos precisando de lavar o cabelo, vou lavar ainda o da Alissa daqui a pouco, mas o meu foi a primeira coisa que eu fiz depois de tomar café hoje, lavar o cabelo. E usei, gente, uma linha que eu sou apaixonada, nem é surpresa pra vocês, nutrição de Dove. Usei a linha completa, shampoo, máscara e condicionador. Perfeita, gente. Pensa em uma linha que eu indico. Essa aqui, de nutrição da Dove. Sério. Maravilhosa. E pra finalizar, hoje eu vou usar um creme que faz alguns meses que eu não uso, que eu sou apaixonada por ele, que é o Scala Babosa. Então eu olhei aqui na estante, vi ele e me deu vontade de finalizar. Então, ele é o escolhido. Vou fazer a minha finalização aqui, ó. O cheiro não é muito bom não, tá? Eu não amo o cheiro desse creme, mas ele sempre me dá um resultado muito bom, de encaixo definido, leve, hidratado. E eu vou aproveitar que a Alissa tá lá na tia dela e vou conversando com vocês. Um assunto que eu tô com o coração assim, gente, é um mix de sentimento. Não tem nada certo ainda, mas... Eu já tô desse jeito. Ontem eu fiz o cadastro da lixa de espera pra Alissa ir pra escolinha. Os planos por aqui sempre foi da Alissa ir pra escolinha só quando realmente precisar, sabe? Eu acho que com quatro anos, né, que é obrigatório a criança já entrar na escola. Então, a ideia que a gente tinha era essa. Mas, do começo do ano, desse ano de 2024, a Alissa começou muito a pedir pra ir pra escola, porque ela vê as crianças passando aqui na frente, sabe? E ela pedia quase todo dia, gente. Mamãe quer ir pra escola, quer uma mochila. Eu acho que eu já até comentei isso aqui com vocês, eu fui lá no Instagram. Então, ela começou a pedir muito pra ir pra escola, que quer ir pra escola, que quer ir pra escola. Aqui perto onde a gente mora, tem uma escola na esquina de cá, uma escola na esquina de cá, e tem uma creche também na esquina de cá, bem pertinho. Bem pertinho, gente. Não é cinco minutos da nossa casa. Daqui dá pra gente ver, sabe? E aí, como ela ainda tem, vai fazer três anos agora em outubro, a ideia, o que a gente tá pensando, é colocar ela em 2025. Pra ela entrar primeiro na creche, e o horário seria, parece que é de meio-dia, ou é de 11 horas, até as 16, ou é até as 17, tá? É um único horário, ou esse, ou o dia todo. O dia todo, nem pensar, né? Porque eu tô em casa. Mas pra ela interagir com outras crianças, ter contato com outras crianças, porque ela fica muito tempo em casa, não tem nenhuma criança aqui pertinho pra brincar com ela. E eu sinto que ela, que é isso, sabe? Ela sente falta de ter crianças. Ela ama interagir, ela ama brincar com outras crianças. Ela é uma criança muito... Como eu posso falar? Ela interage fácil. Ela faz amizade muito fácil, sabe? Ela não é tímida. Então, eu acho que vai ser bom pra ela. O Samuel ainda não concordou 100%. Mas, como é uma lista de espera, eu achei melhor fazer a inscrição, né? Garantir. E aí, vamos ver. Eu tô querendo que ela vá. Tô querendo pra ela ter contato com outras crianças. Ela precisa, vai ser bom pra ela. Ao mesmo tempo, eu tô com o coração apertado. Quem é mãe, talvez, vai me entender, sabe? Gente, ainda a gente tá esperando. Fiz a inscrição ontem e já tô desse jeito. Meu Deus, como assim? A minha menina já quer ir pra escola. Meu Deus! Eu cresci tanto assim? Eu já sou adulta? Gente, passando milhões de pensamentos assim na minha cabeça. Eu já vou levar minha filha pra escola? Gente, que sentimento. O coração apertado ao mesmo tempo. Não sei se tô preparada pra ficar longe dela. Mamães, me contem como foi, como tem sido aí pra vocês essa fase. Eu quero muito saber. E é isso, meus amores. É isso. Vamos ver aí como que vai ser. O bom é que fica bem pertinho de casa, né? Ela tá super feliz e animada. Aqui vai ter uma professora. Aqui vai ter mochila pra ir pra escola. Gente, vocês lembram, né? Que quando a gente tava em Marcelo, Samuel comprou um patinete pra Alessa. Que ela começou a pedir que o primo tinha e ela brincou bastante lá com o do primo. O patinete dela tinha chegado. Só que não era do jeito que a gente queria. A gente achou muito fraquinho. E aí, o Samuel devolveu a que tinha chegado e comprou uma mais resistente, sabe? Aí ela tá... Olha lá, lá. Olha o patinete lá. Olha, gente. E, gente, olha pro olhinho dela. Olha, o meu também acordou bem risado. E ele... Olha o olho como tá inchado, né, mãe? Que gira e pulou no patinete. Não sei por quê. Quer dizer, ontem à noite, antes de ela dormir, gente, ela começou a coçar o olho. Do olho, começou a coçar o nariz. Do nariz, congestionou tudo. E aí começou a... Chorou muito, muito, muito pra dormir. Coçava muito o olho. E eu tentando fazer com que ela não coçasse o olho. E ela coçando, coçando. Sei que foi dormir no meu colo, chorando. Irritada. Tudo bem que passou da hora dela dormir, sabe? E aí, o que acontece? Acordou assim com o olho inchado. E eu acordei com esse olho irritado. Ó. O céu tá azul. Tem sol. Ai, eu fico animada. Sou outra pessoa. Quando tem sol. Quando o dia é ensolarado, sabe? E aí, vou aproveitar pra brincar um pouquinho aqui fora com o patinete dela. E aí, vou pegar ele. Vamos lá. Boa noite, meus amores. Já é, acho, nem sei que hora é, mas deve ser umas 18, um pouquinho. Gente, dei uma geral ali no fogão hoje. Dei uma limpa, tava precisando. Ele ainda tá até sem o de negocinho da boca, que tá secando. Lavei cozinha, lavei a pia todinha, saí lavando tudo agora no final da tarde. A casa tá cheirosinha, que sensação maravilhosa. E pra completar, agora no final de tudo, caindo a chuvinha. Que bênção, glória a Deus. Casa limpa. Como amanhã, amanhã é sábado, eu vou passar praticamente o dia fora. Vou pro congresso das crianças. E aí depois vou pra uma reunião da liderança da igreja. Então vai ser correria. Então hoje, eu deixei a casa limpa, tudo limpinho. Tem feijão aqui de molho. Vou cozinhar feijão agora à noite e deixar tudo já preparado. E é isso. Mas a casa tá limpa. Vou tomar um banho gostoso. Tô precisando. E descansar, descansar não. Tenho que terminar os negócios das crianças, sabe? Coração, falta furar e colocar o barbante. É, trabalho. Ai, mas é isso. Ai gente, banho tomado. Eu tomei um cafezinho. E vim mostrar pra vocês o resultado da finalização. É, levei um pouquinho de chuva. Fui tirar as roupas que tava no varal. E aí acabou levando um pouquinho de chuva. E aí já levanta o frizz. Principalmente na parte de cima, né? Que é onde molhou um pouquinho. Mas, gente, o cabelo tá extremamente macio. Brilhoso. E definido. Olha isso. Bem, bem, bem macio, tá? Amei. E é isso, meus amores. Não vou ativar muito o volume. Porque eu quero dar mais volume amanhã, no dia seguinte. Vou finalizando esse vlog por aqui. Agora eu vou descansar um pouquinho. Já terminei o que eu precisava fazer das crianças. Então tá tudo certo. Agora eu vou ficar com a minha pequena. Descansar. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vlog. Ficou um vlog meio aleatório, né? Não sei. Vou ver quando eu for editar. Mas é isso. Obrigada pelo carinho de sempre. Deus abençoe vocês. Grande beijo. Amo todas. Até o próximo vídeo. Tchau.